Ela nasceu branca. Chamou-me Isaura. Sou escrava do senhor, seu pai. Há quanto tempo você é escrava do meu pai? Desde que nasci. Nasci na fazenda. O senhor me viu muitas vezes quando menina. Branca e escrava. A culpa é dela. Não seja injusta, né, Rosa? Porque será atleta, ela acaba com tanta regalia. A Dona Esquerra gosta muito dela, né? Porque não foi a mãe de Isaura. Eu pertencia a senzala, mas foi criada na casa grande. A madrinha me prometeu que pedirá o comendador para me libertar. De Bernardo Guimarães, escrava Isaura. Veja como é fácil destruir. Adaptação de Gilberto Braga. Direção, Erval Rossano. Escrava Isaura. Em outubro. Acabando você. Mas não há nada como um dia atrás do outro. Ainda vai surgir uma oportunidade. Eu ainda hei de ver você trabalhando aqui nesta sala com as outras escravas. Quem sabe até nas plantações. Colhendo cana debaixo do sol. Eu sou pai, seu Francisco. Deixe ao menos conversar no instante com a minha filha. Ela não é sua filha nem filha de ninguém. Ela é uma escrava. Lutar pela minha liberdade. Até prender-te dentro dos meus braços. Ou mesmo até botar tudo a perder. E aí E aí E aí E aí Aplausos Aplausos